Hoje eu acordei Pensando em você Pensando no vazio que você deixou Acordei e fiz uma canção Pra mim É pra você Que fala Volto viva Na melodia que falava do futuro Que você imaginou No passado que você não viveu No passado que você não viveu No passado que você Danço com você Cadê você? Cadê, 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 cadê você? Cadê, 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 cadê? Por este mundo, amor No passado que você não viveu Por este mundo, amor No passado que você não viveu No passado que você não viveu E a mani que você não viveu E o outro mundo, amor A gente não viveu E a mani que você não viveu Legenda Adriana Zanotto Cadei você, cá dentro do coração Danço com você, cá dentro, dentro do coração Foto, viva, vila, viva, vila, 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 vila Música